Voa, voa passarinho, voa, corta os ares deste céu azul anil O sol te aquece as costas enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a assurriar A tardinha ainda aqui vou e perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar piruetas Voltar para o ninho e descansar Voa, voa, vai lá no céu que nem avião de papel Sobe, sobe feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa, vai lá no céu que nem avião de papel Sobe, sobe feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa passarinho, voa, corta os ares deste céu azul anil O sol te aquece as costas enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a assurriar A tardinha ainda aqui vou e perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar piruetas Voltar para o ninho e descansar Voa, voa, vai lá no céu que nem avião de papel Sobe, sobe feito um balão, a vida é pura diversão Voa, 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 vai lá no céu que nem avião de papel Sobe, sobe feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa passarinho, voa, corta os ares deste céu azul anil O sol te aquece as costas enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a assurriar A tardinha ainda aqui vou e perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar piruetas Voltar para o ninho e descansar Voa, voa, vai lá no céu que nem avião de papel Sobe, sobe feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa, vai lá no céu que nem avião de papel Sobe, sobe feito um balão, a vida é pura diversão Voa, 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 vai lá no céu que nem avião de papel Bernardinho, nós estamos gravando aqui um vídeo para você Para mostrar no futuro, para o meu filho ver Isso aqui hoje nós estamos completando um ano de muita felicidade Que foi o dia mais abençoado em nossas vidas Ah, o que? Meu filho nasceu sete da noite, sete um pouquinho Tem um ano e duas horas por enquanto E vai ser muito longa a vida do meu filho Tá certo? E que esse vídeo a gente vai ver na posteridade Contando eu, você e sua mãe Quem sabe com um irmãozinho Um, dois, três, a gente não sabe ainda Tá certo? Eu sou jovem, sua mãe é jovem E vamos contar para marcar essa data Hoje, 14 de outubro de 2018 Nós estamos muito felizes de estar fazendo o aniversário do meu filho De um ano e que essa data se repita por muito, 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 muito tempo Tá bom papai? Um beijo bem grande E esse vídeo a gente vai ver no futuro Tá bom? Tchau! Tchau! E vou começar por lá Tchau! Um beijo de todos kiniv são jogadores Tchau! 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 de sangue, vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar, vamos para a África, juntos a gente está fazendo esse vídeo para que você veja no futuro e você sinta um pouco do que a gente está sentindo nesse momento, faz um ano que você veio para as nossas vidas e foi um presente de Deus, você foi muito esperado, muito desejado e não tinha como não comemorar essa data tão especial que foi o seu primeiro ano de vida, nesse primeiro ano de vida você ensinou muito para a gente, você transformou a vida da gente com muita luz e superou todas as expectativas que a gente tinha sobre sua chegada e eu só desejo a você meu filho que no futuro você seja criado no caminho da verdade, da educação, dos ensinamentos de Deus e que você seja um menino bem, bem educado e muito feliz, que se você tiver um terço da felicidade que eu tenho hoje, todas as vezes que eu olho o seu sorriso e olho para você, você será um adulto iluminado e eu não sei mais nem o que desejar, eu só quero que você saiba isso, que você foi muito esperado e desejado e o amor que a gente tem por você, só cresce a cada dia, um beijo E nos divertir no safari, descobrir, domenia na viagem dando gargalhadas Acho que um palhaço lhe contou Alguma piada Senhora girafa, que pescoço grande Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari descobrir Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a... Vamos para a África